Pra o Câmara ali levar a infância dele, ó, que vai ser Gil? Eu acho que na infância do professor Anderson, o Dona Bento não tinha nascido ainda, né? Pessoal, ó, na Paráíba tem muitos poetas. E lá mesmo tem um chamado Mir, né, que já morreu. O nome dele é Zé Vicenda Paraíba. Ele escreveu, dizendo assim, ó, um cordel de Zé Vicenda Paraíba, ó. O que prende demais minha atenção é um touro raivoso na arena, uma pula do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. Na picada, na picada ele muda a posição pra causar-se depressa, com certeza. Não se serve da linha nem da presa, se levanta da cama e fica em pé. Tudo isso provando o quanto é poderosa e suprema a natureza. Admiro demais o beija-flor que com medo da cobra inimiga só constrói seu ninho na urtiga, recebendo lição do criador. Observa a coragem do condor, tendo os montes rochosos como empresa. A abelha, por Deus, foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico pra fazer a ciência dizer nada. Um buraco pequeno na morada, facilita a passagem com presteza, uma estende nela de beleza. E as outras se espalham no vergel, sem turquina, sem cacho, fazem mel, e enquanto é grande o autor da natureza. Não há pedra igualmente a diamante, nem metal tão querido como o outro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual do brilhante, nem comédia maior que a de Dante. Nem existe acusado sem defesa, nem pecado maior como a vareza, nem a altura igual ao firmamento, nem veloz igualmente ao pensamento, nem a grande igualmente à natureza. Não existe ladrão igual a gato. Não existe ladrão igual a gato. Não existe leal como o cachorro. Não existe liberto como o touro. Não existe ligeiro como o cato. Não existe tampão como o sensato. Não existe cruel como a tristeza. Não existe emoção como surpresa. Nem o rei igualmente a Salomão. Nem a força igualmente a distanção. Nem cidades mais lindas que a cerveza. Depois de Itacarém. Não há língua igualmente a portuguesa. Nem pecado igualmente ao original. Nem amor igualmente ao maternal. E uma dúvida de introdução que eu me lembro como o fininho de Anderson. Nem a grande igualmente à natureza. Muito obrigado. Pessoal, muitíssimo grato, com atenção de todos e todas. Em especial quem? Fininho! Eu tô vermelha lá. Tô vermelha. E o professor Anderson que tá filmando essa aí. E você, pra mim. O que eu me zaguei é que tu não tá filmado, mas eu não vou nem a mesa aqui no... Quem tá aqui no palco. Fui no vosso. Mas tá na olhada, velho. E aí, antes de dizer tchau, alguém tem alguma pergunta? Você, você. Uma pergunta? Então tchau, né? Tem alguém que me zaguei aqui, ó? Região? Alô, alô? Oi, anjo! Alô? Que tal? Só tu ainda tá vendo? É, né? Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.